Você tem dado atenção na sua saúde física e mental? Te convido a ter essa experiência, a ter um momento só seu, proporcionando total bem-estar e parando um pouquinho do seu tempo por você. Localizada há 7 anos no Centro de Navegantes, o Espaço Reiki Terapias Integrativas dispõe de tratamentos para depressão, ansiedade, pânico, insônia, fobias, entre outros. Terapias integrativas mudando realidades, mudando vidas.